Como É Que Eu Posso Amar Alguém Como É Que Eu Posso Amar Alguém Como É Que Eu Posso Amar Alguém Eu Só Vi Uma Vez E Me Apaixonei O Seu Passado De Decepção Aquele Cara Que Só Quis Brincar Contigo Não Me Compara Com Ele Não Aqui Seu Coração Tá Protegido Aquele Amigo Seu Também Amigo Meu Deu Um Lá de Cupido Pra Juntar A Gente Já Te Telefonei Mil Flores Eu Mandei E Mesmo Assim Você Não Quis Ficar Comigo Como É Que Eu Posso Amar Alguém Que Eu Nunca Beijei Que Eu Nunca Toquei Não Sei Como É Que Eu Posso Amar Alguém Eu Só Vi Uma Vez E Me Apaixonei Como É Que Eu Posso Amar Alguém Que Eu Nunca Beijei Que Eu Nunca Toquei O Seu Passado De Decepção Aquele Cara Que Só Quis Brincar Contigo Não Me Compara Com Ele Não Aqui Seu Coração Tá Protegido Aquele Amigo Seu Também Amigo Meu Deu Um Lá de Cupido Pra Juntar A Gente Já Te Telefonei Mil Flores Eu Mandei E Mesmo Assim Você Não Quis Ficar Comigo Que Eu Nunca Beijei Que Eu Nunca Toquei Não Sei Como É Que Eu Posso Amar Alguém Que Eu Só Vi Uma Vez E Me Apaixonei Que Eu Nunca Beijei Que Eu Nunca Toquei Não Sei Que Eu Nuncauxa Eu Só Vi Uma Vez E Me Apaixonei Me Apaixonei Me Apaixonei